The Last of Us finalmente chegou nas telas da HBO e eu assisti ao primeiro episódio. Tô muito empolgado pra contar pra vocês aí a minha experiência assistindo ele. E também já falei um pouquinho sobre a minha experiência conhecendo a história dos jogos. Então se você não viu o vídeo anterior, depois veja. Porque as coisas que eu falei naquele vídeo eu não vou repetir nesse vídeo, então vice-versa. E espero que vocês vejam depois. Mas no vídeo de hoje eu quero falar unicamente sobre o primeiro episódio de The Last of Us. Que foi impecável e rico em detalhes. E assim, eu quero não só falar desse primeiro episódio, como também comentar sobre a promo. Que o HBO Max lançou logo depois do final desse episódio. Com cenas que vão acontecer nos próximos. Então tem bastante coisa pra gente conversar hoje. E vamos girar a tal ponto que é falar sobre o primeiro episódio. Mas antes de começar, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve no canal no botão vermelho pra receber próximas atualizações aí de séries e filmes. Que eu falo muito sobre isso aqui. E claro, comenta lá embaixo o que você achou desse episódio. O que você espera pro segundo. Quer compartilhar alguma coisa comigo? Você nunca jogou? Você não conhece nada das gameplays? Você tá caindo de cabeça nessa série? Eu também tô caindo de cabeça. Então vamos juntos nessa jornada. Porque eu tô muito feliz em falar que eu amei essa série. Então é isso aí. A primeira coisa que eu quero comentar é uma das grandes diferenças em relação aos jogos e à série. Que no caso os jogos são ambientados entre 2013 a 2033. Mas a série já começa o primeiro episódio em 2003. Mostrando ali o surto da infecção Cordyceps, né? Que é a infecção que a gente vai acompanhar durante a série. E depois nós vamos pra 2023. Que é o presente aqui da série, né? Onde a gente vai acompanhar a jornada do Jolo. Dentro da zona ali de quarentena de Boston. Que ele vai sair, na verdade, depois do primeiro episódio. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Porém o que mais me deixa aliviado nessa mudança aí de datas, né? Em relação ao jogo e à série. É que o Jolo tem mais tempo de vida, né? Aqui na série. Porque a gente percebe que a data que ele parte, né? Nos jogos. É diferente da série. Então a gente ainda vai acompanhar o Jolo por muito tempo. O próprio executivo ali, né? Da série falou que eles não vão fazer ali aquela morte do Jolo acontecer tão cedo. Então temos mais Jolo pela frente. Amém, senhor. E eu vou começar falando desse primeiro episódio já focando ali na cena de 2003. Onde nós ganhamos mais tempo de tela pra Sarah ser desenvolvida. E eu gostei dessa introdução estendida que a série deu pra essa personagem. Já que isso nos faz criar mais empatia por ela. E ela ali consertando o relógio do Jolo nesse começo foi tão bonitinho. E esse relógio provavelmente vai sempre fazer a gente lembrar da Sarah. E o Jolo também lembrar dela. Então foi uma sacada muito genial aí dos criadores da série. Porque realmente foi uma cena que marcou a gente. E ainda nessa cena inicial nós vemos o início da pandemia global. Onde o Jolo, o Tommy e a Sarah começam a correr ali pra se salvar. E foi uma cena muito intensa. A cinematografia de toda essa cena me lembrou aqueles filmes apocalípticos. Então eu adoro isso. Adoro coisa que tem vírus, fungo. Então a série realmente me prende muito nesse quesito. E eu até achei melhor essa introdução aqui da série do que em si a introdução do jogo. Pra vocês terem ideia. As mudanças criativas que eles fizeram. Como por exemplo, colocar o Avion caindo no meio da rua. Ou a cena dos velhinhos sendo devorados. E a Sarah vendo. Além de também a gente ver a morte triste da Sarah sendo adaptada da mesma forma. Só que ao mesmo tempo tendo ali uma certa originalidade. Isso tudo acabou me deixando com os olhos brilhando enquanto eu assistia. E eu já sabia que a Sarah ia morrer, tá? Pra quem tá se perguntando. Até falei pra minha mãe que tava assistindo comigo e pro meu irmão. Tipo, a Sarah vai morrer. Meu irmão também sabia. Mas aí eu falei, eu falei. Já se preparo pra se emocionar. Ah, realmente, todo mundo se emocionou porque a cena foi muito bem feita. Foi uma cena emocionante tanto quanto o jogo. E o Pedro Pascal foi um dos grandes motivos pra essa cena ter funcionado tão bem. O cara é foda e essa cena. E na verdade o resto do primeiro episódio só mostrou isso. Só confirmou o que a gente já sabia. Que ele nasceu pra viver esse personagem. Que ele tá dando tudo de si pra interpretar ele. Uma salva de palmas pro Pedro porque ele merece. Agora vamos falar de 2023. Onde nós vemos o Joel tendo uma vidinha nada agradável dentro da zona de quarentena da Fedra. E ele tem que fazer ali os corres dele pra conseguir se dar bem naquele lugar. Então a gente até vê ali ele trocando algumas drogas por algumas fichas. É interessante essa cena. E ainda mais interessante e um pouco chocante ver ele queimando alguns corpos. E queimando aquele corpo do menininho. Realmente foi bem impactante esse momento. Mas uma coisa que eu notei muito nessa cena inicial. Não foi nem se as performances ou o que tava acontecendo ao redor. Foi a forma com que construíram o cenário. Presando os mínimos detalhes igual o jogo. Tava tudo idêntico. Parece que eles copiaram e colaram o jogo aqui na série. Então o design de produção da cena. É não só dessa. Mas de Boston no geral né. Das cenas de destruição. Gente era muito parecido. É por isso que tão falando que a série realmente é a melhor adaptação de um jogo. Porque é adaptação fiel sabe. E outra coisa que eu também achei muito interessante. É que ao mesmo tempo que a série é fiel ao jogo. Eles ainda conseguiram ter a sua certa originalidade. E expandir a história do jogo. Então eles engrandecem o material de origem. Eles não ali desmerecem esse material. Eles prezam por ele. E só acrescentam coisas novas. Como por exemplo o enredo da busca do Joe pelo Tommy. Que não existe no jogo. Mas que faz muito sentido pra história da série. Já que isso dá um certo propósito ali pra vida do Joe. E até faz a gente observar mais a jornada dele de uma outra perspectiva. E até o momento a gente não sabe onde o Tommy tá aqui dentro dessa história da série. A gente só sabe que faz três semanas que o Joe não consegue contactar ele por rádio. E isso faz ali o Joe querer proteger o Tommy né. Pra garantir a segurança dele. Então ele quer partir nessa jornada aí pra encontrar o irmão. E por isso ele quer tanto aquela bateria pra colocar no carro. Pra ele partir nessa jornada, nessa aventura. Enfim, é isso aí. E com as poucas informações que a série deixou sobre o paradeiro do Tommy nesse episódio. A princípio esse é um dos grandes mistérios que a série tem né. Até porque a gente sabe muito a jornada do Joe e da Ellie. Então isso não é mistério pra muita gente. Mas esse do Tommy, tipo gente, onde ele tá tá com os vagalumes em Massachusetts? A gente sabe que ele se tornou um membro ali da resistência né. Dos vagalumes em algum momento. A gente não sabe qual momento foi. Mas que ele se tornou a gente sabe. Isso tá claro, foi dito no episódio. E a gente sabe também pelo jogo. Mas onde tá o Tommy? E será que a personagem misteriosa da Melanie Linsk, a Kathleen. Vai ter alguma ligação com esse personagem? Será que ela e o grupo de sobreviventes radicais dela estão prendendo ele? Será que isso vai conectar ela ao enredo central, já que ela é uma personagem que não veio do jogo? É uma personagem original? Essa história também é original né, do Tommy desaparecido e do Joe procurando? Então tem muito pra ser desenrolado sobre isso. E eu tô empolgado muito pra saber esse enredo, porque é o que eu tô assim. Mas tipo, o que tá acontecendo? Onde tá esse cara? Se alguém tiver teoria sobre o Tito Autômico, coloca nos comentários que eu quero muito saber. E já que eu falei dos Vagalumes, que são ali os líderes da resistência, que querem acabar com a Fedra. Meu Deus, a Fedra é do mal. Os Vagalumes estão ali. Os Maiorais, blá blá blá. Cada um tem um lado né, tô falando dos fãs no caso. Mas o ponto que eu quero chegar é que o enredo da Ellie aqui na série foi introduzido de uma maneira mais coesa que os jogos. Eu pelo menos senti isso. E nós vimos ela sendo mantida como refém pela líder dos Vagalumes de Boston, no caso a Marlene. E ela tem a missão de proteger a Ellie e tirar ela de Boston. Mas acaba que acontece um tiroteio na sede dos Vagalumes. Faz ela ali ser ferida e ela tem que pedir ali pro Joel e pra parceira dele, a Tess, que levem a Ellie pra Massachusetts, no State House. E no final das contas o Joel e a Tess são forçados a ter que levar a Ellie junto com eles né, pra partir nessa aventura, pra levar ela até esse lugar. Mas, quando a gente chega no final do episódio, nós vemos um dos guardas ali da Fedra, que é amigo do Joel, parando a Tess, a Ellie e ele. Enquanto eles tentam fugir da zona de quarentena. E ele começou a testar os três né, pra saber se eles estavam infectados. E quando ele testou a Ellie, ela deu uma facada na perna dele. O Joel acabou dando bote nesse guarda. E acabou que o Joel deu vários socos nesse agente da Fedra. E pensou ali na morte da Sarah, que foi morta por um dos guardas da Fedra. Então ele só descontou a raiva dele e foi uma cena ótima de ser vista. Tipo, eu não liguei. Eu fiquei, ó o Joel. A Ellie olhando assim, eu fiquei, ah meu Deus, que cena boa. E pouco depois dessa cena, a Ellie conta pro Joel e pra Tess sobre ela ter sido ali infectada. Há três semanas, então isso é tipo impossível. Porque você vira meio que um monstro né, um infectado. Logo depois do primeiro dia, você começa a mudar. E ela não mudou, o porquê ela não mudou? Essa é uma pergunta que a gente fica se fazendo, que os personagens ficam se fazendo e provavelmente vão ser respondidas nos próximos episódios. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da promo né, da temporada. E essa tal promo tem aí uma tal explicação, talvez, pro que vai acontecer. Mas o ponto é que a Ellie é importante, porque ela é imune a tal infecção. E esse episódio acaba com a música Never Let Me Down Again, tocando no rádio do Joel. E essa música é usada como um sinal pra dizer que os dois contrabandistas que o Joel, a Tess e a Ellie estão indo atrás né, que é o Frank e o Bill, estão em perigo. E a série deve seguir aí um caminho da narrativa igual a do jogo e colocar problemas aí na vida dos nossos protagonistas nos próximos episódios. E em conclusão eu senti que esse primeiro episódio de The Last of Us pegou muito do que foi ali criado no jogo. adaptaram milimetricamente pras telas e ainda trouxeram um ar fresco bom, sabe? Aquela coisa assim, tipo, vamos criar enredos novos, enredos que deixem o público que já viu o jogo instigado. E também deixe quem nunca viu o jogo preso na história, porque eles não tá conhecendo tudo agora. Então eles uniram o útil ao agradável. Sendo que a maioria das mudanças feitas aqui na série agregam muito a narrativa e só engrandece, como eu já disse. Só espero que eles não mudem uma coisa aqui na série, que é o tijolinho. Eu preciso ver o Joel pegando um tijolinho no chão e atacando na cara de algum guarda, atacando na cara de algum infectado. Eu quero ver pelo menos uma cena do Joel pegando um tijolo. Pelo amor de Deus, série, faça isso acontecer. E antes de acabar esse vídeo, eu quero falar um pouquinho da promo dos próximos episódios, que a HBO já liberou. E a gente percebe pela promo que vem muita coisa boa pela frente. O que mais esse trailer destaca é, obviamente, a aventura dos dois personagens, né? E claro, a Tess também tá ali, metadinha da Tess, provavelmente ela passa adiante. Mas logo no início a gente pode notar o Joel, a Ellie e a Tess, eles ficando cara a cara ali com um dos clickers. Que é a espécie ali de infectados, que fica cego e faz os cuídos estranhos. E tem uns fungos na cara, né? Que crescem, por isso que eles ficam cegos. E eles usam a ecolocalização pra encontrar suas vítimas, então eles são bem ameaçadores. A gente também consegue ver os irmãos Harry e Sam, que servirão aí em um dos episódios, provavelmente, como parceiros da Ellie e do Joel. E eu ainda nem vi esse tal episódio, mas eu já sei que eu vou me emocionar, tá? De um sem descanso em paz. E temos também o Bill e o Frank aparecendo. E esses dois são contrabandistas, só aqueles que eu mencionei agora há pouco. E eles são personagens LGBT no jogo, e eu imagino que aqui na série eles também serão. E será que eles vão trabalhar a história desses dois com mais tempo de tela do que no jogo? Será que eu vou explicar melhor a relação deles dois? Será que vão aí dar mais de um episódio pra eles? Porque eu imagino que no máximo dois episódios eles apareçam e depois sigam adeus. Então, a gente tem muitos questionamentos em relação a esses dois personagens. Mas pelo trailer, já dá pra ver aí que eles vão ganhar um certo destaque em um dos episódios. Assim como o jogo também dá destaque pros dois. E eu espero muito saber aí o que vem pela frente, né, pra eles. O trailer também mostra a Riley, amiga da Ellie, que é provável que ganhe um bom destaque no final da temporada. E eu não conheço muito aí a Riley, né? Eu não cheguei, eu acho, que na parte que ela tá. Mas eu sei que ela vem aí pra mexer com o coração da Ellie. E por falar na nossa protagonista, né, nossa orfãzinha Ellie. Nós, pelo visto, vamos ter um episódio de flashback que mostra como a Ellie foi infectada pelo fungo, né? Como ela conseguiu a Ellie se tornar imune? Será que foi pela barriga da mãe dela? Será que não? Será que ela foi mordida quando era um bebê e criou imunidade? Muitas perguntas que vão ser respondidas nos próximos episódios. E se vocês gostaram dessa minha análise, por favor, engajem. Sempre deixe um comentário. Não esquece de curtir, não esquece de sempre engajar, colocar suas teorias. Colocar se vocês gostaram desse formato de análise. Às vezes eu posso mudar, dependendo do que vocês falarem. Então, dêem seus feedbacks nos comentários que é importante. E eu tô mega empolgado pra assistir os próximos episódios de The Last of Us. Como uma pessoa que não conhece muitos jogos, mas que ao mesmo tempo tá muito feliz com essa adaptação. Que eu imagino que seja tão boa. Porque eu achei o primeiro jogo inteiro. Vou pro segundo agora, antes do próximo episódio. Então eu vou conhecer mais aí desse tal universo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Muito obrigado por assistirem. Fica de beijo. E tchau. E tchau.